E aí galera E aí rapaziada E aí galera Quinto Quinto, não, esse é o quinto né É É o quinto jogo aí do Rumo ao Naja Ainda tô fazendo minha MD6 Vamos lá, o timezinho lá tá razoavelmente legalzinho até Vamos ver o que que dá Embaixo tá limpo o crente Boa Cravei Tequei, tequei, tequei Hummm Moleque cagou tirando em mim Eu acertei E ele moleque me cagou o tiro Nossa base Boa Boa galera Nice guys Deixa eu fazer propaganda Rumo ao Naja Volume 5 Que editar vai na seca Pra ele lançar tudo assim Aham Porque esse não precisa Só se eu fosse botar um Uma aberturinha Mas ninguém gosta de abertura em 2018 Ninguém mais usa abertura Caralho Seja Certinho Ah né Campanaro Tem Campanaro Tem Campanaro Campanaro Nossa eu tomei uma puta de um angelio Caralho Nice 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 Ataque problemas Relaxa, vijou meu relaxa, meu teclado é escuro cara, tenho que arrumar uma namorada pra ver se me dá um teclado Morto sem teclado, minha nossa, em pleno vídeo Aloha me dá um teclado de aniversário, aniversário dela vem primeiro, não dá nem pra pedir, senão eu vou ser obrigado a dar alguma coisa O cara pulou em cima pegou a informação, o cara pulou em cima na A pegou a informação que a gente tá aqui Pra que eu fui falar no VoIP, dentro da A Mais um prédio Você caiu? CT, CT Não Você bugou, velho CT, o boludo entende Secure seu dispositivo de bomba Boa Boa Um mais no A A Tem bomba, Cauê Nem é Cauê, é Caio, agora que eu vi CT e... você na esquerda Ele entendeu, ele balançou a arma Deixa eu te mutar aqui, que tá foda Vou caro no lado aí Valeu Valeu, valeu, valeu O galera, pega a visão, pega a C4 e faz todo mundo pela 9 Todo mundo pela 9 e eu vou pegar 8 pra vocês A 9 é na B Vamos para a B Me travou pouco olhando os cara Um já me viu, cred Me passou aqui Ainda não passou Uh O cara me salvou Eu falei que passou, passou o cara Sniper Get you all Ah ta A gente tem que fazer o máximo possível, porque daí na defesa a gente segura. Dá uma dorzinha de cabeça pra assistir os caras. Tá muito branco, né, Smao? É, ficou meio branco também. Meio não, ficou branco pra caralho. Eu não quis nem entender o que que aconteceu. É cima, filho. Top, 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 top. Sim, mano. Que barulho, filho? Não, tuas costas, tuas costas. Tuas costas, mano. Eu tentei escrever a trafe. Vamos pra A, que daí a gente fica mais fácil de jogar. Todo mundo virou sniper agora. Ah, tá jogando mal também. Hum, quase. Ah, tá muito branco lá dentro, cara. Mal dá pra ver. Tem um aí dentro, cara. Fica parecendo a janela aí, cara. Mais um aí dentro, pegou? Ah, cara. Tá aqui? Tá aqui? Tá aqui? Tá aqui? CT, CT. CT, 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 CT. Tá, mas onde é que tu acha que eu tô mirando? Ninja. Tá, e onde é que é o CT? CT, CT. CT é pra base deles, né, cara? Se tu faz, ele vai dar uma volta. Pegue um rifle. Que rifle? Me respeita, moleque? Me respeita? Como assim, rifle? Pegue um rifle. Me respeita, moleque. Tem um cara pulando no meio do bomba, cara. Mas tá muito branco lá dentro, tá ligado? Eu não consigo enxergar Agora se ele pular ele vai tomar Agora o cara não pula Tem um aí, tem um aí já na porta Tem um na porta, dá Tem dois campanários, campanários Campanários, Black Tem um satélite aí Uhum Os dois campanários com metade da vida Tem um na base, tem um na base Um aí contigo Sima, top, cima, 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 cima Cima, hein, Kim Calma O cara tava em cima, viado Vi como eu tenho que trocar o fone e não ouvi ele Ouvi Tu me ouviu, era só tu virar Eu só vi o cara tava me arra Baby, me namora Será que o cara vai subir Vai pular de curioso lá de novo Campanário Errei o granal Mais um, mais um Meu, pega a rifle, cara Meu Deus Campanário, campanário Mão, vem Vai pro, 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 pro. Mandei de vingir Rápido, rápido Rápido, rápido Fast, mani, aí, tô, fast . 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 foi outro vermelho vermelho 2 vermelho subiu um campanário subiu um campanário subiu um campanário e um vermelho brilha credo um hp em campanário coming to your base right plantando a não filhos ele mirou, não precisa mirar com as armas eu não sou ruxa caiu ruxa caiu se tivesse um vermelho mais dois meados, dois meados ah não, são de jogo zero oh guys tem aqui um vermelho, ta indo dois madeiras e ninguém vermelho, eu segurei a sozinho e veio dois vermelho um puxa a responsabilidade lá e fica vermelho ai fica b que eu vou vermelho ai fica b que eu vou vermelho agora eu acho que tu faz vermelho agora eu acho que tu faz vermelho cara foi quatro não? não foi vermelho tem b to indo aqui quer dizer tem meio 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 b não tem nada madeira to aqui peguei a bomba madeira boa peguei outro em cima madeira meu deus eu vi eu vi eu vi falta a bomba a bomba não entrou agora eles tem que pegar a bomba é muito ruim tem bal não há mais um tem bal tem bal dentro do carro, calma calma filho, calma ta atras do carro preto calma a bomba ta ai contigo calma filho Todos os operadores estávamos. Foi muito mal. Se eu tivesse uma bala na arma, já tinha ganhado. Tem que ganhar aqui. Tem que. Não dá pra perder de novo. Estão entrando, estão entrando. É A, é A. Tem dois fora. Em vermelho. Estou campo atrás. Peguei vermelho. Tem na rua ainda. T4. Boa, o último estava na rua. Estou cego. Entrou. Correu. Mirando vermelho, mirando vermelho. Mirando vermelho, entra e mata. Aí, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Esse VoIP está bocadão, viado. Não, é o cara que não está... Só está... Boa, boa. O Caio está na casa. O Blade também. Só o doente. Black Trouble. Está muito ruim de chegar lá fora. Qual é a configuração no máximo? Hum, pulei errado. Tem B. Dequei. Um mais... Half-Life. Collection. B? Collection, Blade. B. Half-Life. Collection? Não. Você está de volta. Não. 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 Tem certeza que está aqui? Tem certeza que está aqui? Não. Entrou. Já era. Vem, mano. O Caio estava lá atrás e não vi ninguém voltando. Ah, tá. Nice, Clã. Nice, Clã. O Malnage, hein? Esse é o número 5. Ou 6. É o 5. O Malnage foi em 10. Go, 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 Blade. Tquei um? Fica aí. É. Tquei um? Apenas pela fora Granada Errei Um Desmocou Cuidado do Beyblade Vermelho morto Bomber down Bomber down Derrubou Tô indo Pronto A B B B Perdão Girei que era a cabeça de um cara Peraí que eu tô sem bala Ah não, não é a cabeça do cara não Onde 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 Atrás, embaixo do catwalk Nice Nice Defuse, defuse Humilde Humilde, deixou pra mim Humilde Um beijo pro Bley In game Te mandar um beijo aqui no rumo ao Naja Um beijão É nois Humilde Humilde é É Acima de tudo Caralho no Tu tá em primeiro né Tô triste Nossa, agora que eu vi meu frag Tô jogando Collection e Carriers Eu jogo bem Collection Tem mapa que eu Que eu sumo Quando o jogo fica um pouquinho mais difícil eu consigo jogar melhor Quando o jogo tá muito fácil eu sei lá Eu me ensino uma banana Caralho de bobo Gostei vermelho Putz Cara, as minhas costas todas ruinas aqui Ele pica, ele pica Ele pica, ele pica Nice play C4 onde? Top collection, top collection A C4 é o cara Wow, crit Nice C Rumo ao Naja Galera Deixa o like se gostou É nois, se não gostou Desculpa E escreve nos comentários ai Que arma vocês Essa foi a terceira que eu carrego Que arma vocês querem que eu jogue Valeu, é nois